Oi meus amores, como que vocês estão gente? Eu voltei aqui com mais um vídeo e hoje é tipo uma resenha barra testando um produtinho novo aí que eu nunca testei gente, então aqui é um cabelo sujo, puro óleo, aqui ó, puro óleo cabelo gente E eu vou testar esse produtinho da Tris aqui pra gente, quero ver como é que o meu cabelo vai ficar, lembrando que esse kit não é meu, é um kit da minha irmã Esse kit, ele foi comprado no Mercado Livre e custou R$299,00 gente, no Mercado Livre, entregou acho que em dois dias, se não me engano Tem alguns mais baratos, mas esse kit é um kit totalmente diferente, é um kit mais completo já, que vem com tudo, né Tem pra quem quer só o shampoo, pra quem quer o condicionador, sai um preço, a hidratação também sozinha, sai outro preço Mas se você for juntar, meio que não vale comprar separado, então é mais fácil chegar lá e comprar um kit, porque você é muito mais em conta do que você comprar um kit Tinha um pouco, 200 e pouco, a hidratação é um preço, o produtor térmico é outro preço, então eu preferi comprar tudo junto E aí chegou aqui em casa, como eu recebi, eu vou testar aqui com vocês no meu cabelo também, pra ver como é que fica Eu vi que tá bem sujo, tá super ilhoso, olha isso aqui, isso aqui quando meu cabelo tá sujo, aí essas mexinhas aqui ficam separadas, sabe De tão sujo que tá, então eu vou tentar mostrar um pouco o que eu consegui aqui com vocês, tá bom E aí eu vou secar, finalizar e vou dar minha conclusão final Gente, é um kit que eu nunca usei, mas eu já vi muita, muita gente falar que é muito bom, que o cabelo fica muito bonito Porque é caro, né, então assim, eu não tenho condições Mas como ela tá passando por um processo químico aí, que ela teve um corte químico bem pesado E ela acabou comprando esse kit pra ver se ajuda, e como chegou aqui em casa, eu vou testar com vocês também no meu cabelo E quis fazer tipo uma resenha barra testando aí, pra ver como que fica no cabelo Então vamos lá, ó Gente, eu achei maravilhoso o kit, porque parece um prescrite, sabe, de blogueira, parece que a marca te mandou Muito chique, olha isso Olha esse prescrite, gente Muito lindo, não parece aquele prescrite de blogueira? Olha só que da hora Muito show, gente E aí vem todos esses produtos que estão aqui, ó Esse aqui é um protototérmico Aí aqui temos a hidratação e shampoo e condicionador E aqui, gente, a marca fala que é um kit com tecnologia inovador e poderoso Feito anti-quebra É o uso obrigatório Plus+, esse aqui é o roxinho com vermelho, né Porque tem preto, tem azul, tem outras cores Eu nunca usei nenhum, é a primeira vez que eu tô usando E aí fala aqui que é uma reconstrução, tem selamento da cutícula, ação anti-quebra, brilho, proteção pra cabelos altamente Desidratados e quebradíssimos Aí o kit vem shampoo, uso obrigatório Plus+, uma máscara de uso obrigatório Plus+, e um condicionador, uso obrigatório Plus+. Então vou abrir e mostrar pra vocês porque veio alguns brindes que eles mandaram também Chique, 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 gente Vamos lá aqui, ó Eles mandaram dois sachês de álcool em gel 70, ó Eles mandaram esses dois aqui como brinde, né E também eles mandaram um blush da marca By Kiss Blush Melon Pop Acho que eu não sei se eu... Acho que eu nunca vi essa marca, não Não abri ainda, ó Aqui depois eu testo com vocês Que bonitinho, parece aquele blush pêssego, né Depois eu vou testar com vocês lá nos stories Então me segue lá no Instagram Tá aqui em cima E no box de informação também tem um link Tá? Então você já cai direto lá Bom, e aqui tá, né Aqui temos shampoo Ó, o shampoo é esse daqui Gente, a embalagem é muito linda, né Eu gostei muito do design da embalagem deles A tampa, o jeito que é Que parece aquelas tampas de acrílico, né Achei linda Linda mesmo É uma marca assim que eu sempre tive que testar muito E agora tô tendo a oportunidade Ó, o condicionador Aí aqui a gente tem a máscara Meu Deus, vai cair tudo É muita coisa, gente Olha só A máscara A máscara, ela tem 180 gramas Achei pequena Mas ela parece aquela embalagem Toda transparente, ó E por dentro é como se tivesse um Um outro potinho Não sei se é assim ou sempre É só minha Mas parece Como se desse pra colocar refio, sabe Gostei E aqui Tem o protetor térmico O protetor térmico Ele tem 260 ml Né E ele é como se fosse um creminho Ele é spray Mas ele é um creminho meu Bem rasinho, sabe Tomara que não pesa o cabelo, né Acredito que não Mas vamos lá Vamos começar pelo shampoo E eu já vou começar a lavar meu cabelo Vou mostrar um pouquinho pra vocês De como que eu faço Vamos lá O shampoo Possui uma tecnologia inovadora E poderosa Efeito anti-quebre Propícia Força e nutre E profundamente o cabelo Atua na reconstrução dos fios Dentro do seu interior E recupera a área da fábrica Capilar Que está fragilizada Você pode ver que ele é Meio Amarelinho, né Parece uma gema E ele é bem grilento Gente, eu gostei Espuma bastante Como vocês podem ver aí na imagem Olha o tanto de espuma Que saiu Eu gostei do jeito Que ele ficou no cabelo E senti que o cabelo Não ficou meio áspero Sabe como a maioria do shampoo Fica quando ele geralmente Lava bastante Mamei A máscara, gente Vamos para a máscara A marca fala Que ela Apresenta poderosa ação De frizz Recupera os fios danificados Auxiliando na penteabilidade E no aumento do brilho Apresenta em sua composição Ativos que penetram Profundamente no fio de cabelo Restaurando os danos internos E fornecendo Mabeabilidade Indicado para cabelo seco Danificado E quebradiços Vocês viram o tanto Que ela é grossa Gente, eu nunca vi uma máscara dessa Gente, que máscara Maravilhosa Vocês não querem o som? Eu não estou precisando de pente Para pentear Para vocês terem ideia Eu tenho um eco aqui, gente Para o ponto do banheiro E eu estou sem o microfone Cheio para não Para não olhar Mas olha isso Acabando todo embaraçado Olha como ele ficou Só com os dedos Nessa hora, gente Meu cabelo estava tão mole Tão mole Que eu não acreditei Que era meu cabelo Sério mesmo Ficou bastante amoliente O condicionador Ele recupera A área da fibra capilar Que estão fragilizada E devolve nutrição Vitalidade Brilho E elasticidade Além de possuir Ação antifreeze também E protege de novos Desgastes térmicos E químicos Gente Eu não sei o que falar Dessa marca Simplesmente Estou chocada Olha o brilho Que ele deixa No cabelo molhado Vocês estão vendo? Ele deixa muito Muito emoliente Eu achei ele Bastante parecido Com a máscara Viu? Gostei E teste Que vocês vão gostar Agora A gente vai passar Para o último etapa Que é o uso obrigatório Que ele possui Uma tecnologia inovadora E poderosa Efeito anti-quebre Proporciona Força Nutri Profundamento Do cabelo Atua na reconstrução Dos fios Desde o seu interior Ele é rico Em proteínas Aminoácidos Biofuncionais Recupera a área Da fibra capilar Que estão fragilizadas Devolvendo instantaneamente O cabelo Nutrição Vitalidade Brilho E elasticidade Além de possuir Ação antifreeze E proteger De novo desgaste químicos A única parte chatinha Que eu gostei dele Foi essa parte De espirrar Que ele vai Como a jato Então eu achei Que na hora Que eu espirrasse Ele sai Se espalhando Como o outro Que eu tenho Sabe? E não Ele vai espalhando Diretamente Assim como Ó Vocês podem ver Que é uma linha reta Ele não espalha Essa foi a única parte Chatinha Mas fora isso De boa Você pode colocar Na mão também E espalhar Por todo o cabelo É isso gente Agora vamos para o secador E aí eu vou falar Para vocês Estar agora no final E eu espalhei Por todo o cabelo Como vocês estão vendo aí Porque eu queria ver O resultado daqueles Cabelo finalizado Gente Acabei de finalizar Aqui meu cabelo Cara puro óleo Aqui né E olha esse brilho Gente Olha isso Como ele está lisinho Ele está bem alinhadinho Gostei do resultado Que ele está bem alinhado E tudo Eu amei gente O resultado do cabelo Eu senti Que está muito macio Muito brilhoso Senti assim Um aspecto Um pouco diferente Por conta do Do produto térmico Eu senti na hora Antes de eu passar o secador E eu senti assim Um aspecto Como se ele tivesse Engrossado Sabe? Aspecto mais encorpado Pode ser que seja Impressão minha Mas eu acabei sentindo isso Que ele está parecendo Que encorpou meu cabelo Senti que ele está Bem alinhadinho Olha isso gente Olha isso Que brilho lindo Perfeito gente Ai eu amei A chapinha gente Deslizou tão fácil Tão fácil Passou tão macio No cabelo Que eu fiquei impressionada Eu nunca vi esse tipo Um produto que fez O que a chapinha fez Com esse sabe Então eu senti Uma diferença muito grande Eu senti que meu cabelo Tá mais baixo A raiz Tá mais baixinha Ele tá muito hidratado Tá muito brilhoso Tá bem encorpado Pode ser uma impressão minha Porque a marca Não fala nada sobre isso Mas eu senti Que ele tá um pouco Mais cheio Principalmente as pontas Ai gente Tá perfeito demais Muito lindo Nem parece que é meu cabelo Olha isso Ai eu tô apaixonada Por isso esse produto Dá pra vocês Olha isso Gente Tá muito 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 brilhoso E eu tô sentindo ele Super leve Não senti que pesou nada Vocês viram que eu passei Bastante produto Então não senti que pesou E nem nada disso Pelo contrário Eu tô sentindo Muito levinho Uma maciez É muito grande Gostoso Sabe De pegar E tudo mais E pelo que eu vi Aqui gente A marca recomenda Que você use esse produto De uma a três vezes Por semana Então não é aí Um shampoo qualquer Que é pra você Ficar usando direto Todos os dias Quem lava o cabelo Todo dia Quem lava um dia Assim Dia não É mais pra usar De uma a duas A três vezes Na semana O máximo Porque pelo que eu entendi Ele é um kit Assim pra tratamento Então ele tem Aquele efeito Antiquebra Ele é pra Você que tem O cabelo ressecado Que tá quebrado Sofreu um corte químico Eu acho que vai resolver Super Eu acho que Vai valer super a pena É um pouco salgado Mas Eu acho que vale a pena sim E outra coisa Que eu achei Diferente Na hora que eu cheirei O shampoo Gente Eu senti ele Com cheiro De um outro shampoo Que eu tenho aqui Bem baratex mesmo Sabe Mas na hora que eu passei É como se o cheiro Tivesse mudado Não sei se é porque A forma de espalhar Quando espalha Muda o cheiro Não sei Nem explicar Mas eu senti Que mudou muito E eu senti Que espumou muito Tanto a hidratação Quanto o condicionador A gente deixou O cabelo muito mole Muito mole mesmo Que eu fiquei impressionada Que nem o outro fez isso Não é à toa Que ele ficou todo embaraçado Porque eu não penteei Antes de lavar Do jeito que eu cheguei De serviço Pra que a cabezinha da Ávila Lavei Então quando eu passei A hidratação E o condicionador Gente Eu já passo o shampoo E vou direto Pra hidratação Não passo o condicionador O condicionador é a última etapa Que eu passo Então abre com o shampoo Ok O shampoo Perfeito Deixou meu cabelo Deixou meu cabelo macio Não deixou duro Nem nada Só que fica meio embaraçado Passei a hidratação Que é a máscara capilar Gente Eu fiz assim Vocês viram no vídeo Não precisa de pente Eu fiquei Como assim? Perfeito Agora é o protetor térmico Gente Ele tá aqui Com o restante Tá lá no banheiro Apesar dele ser Um cremezinho Tipo Amei aguado Parece que tem água dentro Não precisou no cabelo Vocês viram que eu joguei bastante Eu acho que Esse que eu joguei bastante Acabou que ajudou muito No meu cabelo Porque eu senti que Que Deu um efeito mais liso Eu senti que a chapinha Deslizou fácil Que o secador Foi mais fácil E pode ser impressão minha também Mas eu acho que eu senti Que o cabelo secou Mais rápido Ai gente Perfeito Sério Eu amei Olha como ele tá soltinho Brilhoso Olha isso Vocês tão vendo Ai E o cheiro Ai o cheiro tá perfeito Meu cabelo parece que tá com perfume Então é isso Gente Eu espero que vocês tenham gostado Não foi basicamente uma resenha Foi tipo Resenha barra Testando os produtos Que eu Que eu nunca Usei E tá super aprovado Seria bom se vocês me notassem Mas tudo bem Ai gente Então é isso Um beijo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo Se vocês já usaram O que vocês acham da marca E Aproveita pra se inscrever Aqui no canal Né Deixar seu like E me seguir lá no Instagram Tá bom Eu sinto foto de muita gente Que tá aqui comigo Que não me segue lá no Instagram E eu sinto postando vídeos Fotos Converso com vocês Uns stories Então vão lá Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau